Bora, malta, está na hora! Poppy, vamos chegar tarde ao casamento real! Vamos lá casar! Bridge! O que é? Quer dizer, vamos casar a Bridget e o Bolinha, não é? Ya! Ah, já viste que estranho nós casarmos! Ya, que estranho! Bah! Ah pá, que despedida de solteira louca! Ah, o Zé Nuvem não está nada bem! Mini diamante como flor, és tão fofinho puto! Vá lá Daddy, eu sou sempre fofinho! Ponto! Queridos amigos, hoje estamos aqui reunidos... Pare o casamento! Eu sou John Dottie, sou o irmão do Brent. Há muito perdido. O quê? Oh, drama! Pipocas, Dinko! The Dreamworks Animation Tu és aquele dos Brozones! Estávamos a ouvi-los agora! Brozones back, all right! Ready or never, ready or not, you stay in love Hey there, Brent! Hey there, Brent! Mas isso tudo é do passado. Brent! Porquê que nunca me disseste que conheces um irmão secreto? Correção, ele era meu irmão. Os meus irmãos abandonaram-me e nunca mais voltaram. Branch, não estamos em sintonia. Passámos de miúdos a adultos e agora só temos uma direção a seguir. As Ruelas. Este ano, Branch, vamos procurar os nossos irmãos e recuperar a banda. Bro time! Vamos ter o melhor encontro de família. Brozone, aqui bro eu. União Brozone. Brozone, dois já cá cantam. Brozone, eu e Brunessa, onde estão? Vamos encontrá-los! Dreamworks, Trolls 3, todos juntos. Por bem! Mini, Branch, Poppy e este pecado desconhecido... O que é que ele disse? Nossa aventura musical! Yo, Mini Diamante, estás a ver aí aquele botão? O quê? O botão que me abriga a ruer-me todo por dentro para não carregar? Carrega! Uau! Muita agitação, não é fiche? Oh, olha para isto! Brevemente no Cinema Irmã!